Ela podia estar no Leblon de Manoel Carlos. Eu posso me tornar ricaça. Essa podia até ser a Carminha. Sai daqui, vai, vai! Esse grande sucesso tem tudo o que a gente gosta. Por que foi se apaixonar por alguém tão diferente de você? Uma novela mexicana inesquecível tá chegando ao Viva. Como eu estou? Mar e Mar. Estreia dia 7, a partir de 7 e meia da noite. No Viva. No Viva.